E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley e a MediaTek de forma oficial lançou um novo processador, o MediaTek Dimensity 9200 Plus um processador que é baseado no Dimensity 9200, mas que recebeu novas melhorias e segundo a MediaTek, eles falam que esse novo processador deve bater no Snapdragon 8G 2 pelo menos nos benchmarks, até porque ainda não tem vídeos de teste em jogos lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link da página do Dimensity 9200 lá no próprio site da MediaTek, então só conferir aqui abaixo, certo? Mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peço para que se inscreva ative o sininho de notificações para receber conteúdos novos e se gostar, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo, certo? Então sem mais enrolações, vou citar aqui as principais especificações do MediaTek Dimensity 9200 Plus Primeiramente vou citar as especificações do processador ele é um processador octa-core, tem um núcleo Cortex-X3 a 3.35 GHz esse aqui é um núcleo de performance, tem mais 3 núcleos Cortex-A715 a 3 GHz esse aqui é os núcleos médios e tem mais 4 núcleos Cortex-A510 a 2 GHz esses aqui são de eficiência Segundo a MediaTek, ele tem 10% a mais de poder nos núcleos de performance e 11% a mais de poder nos núcleos de eficiência Segundo os testes de CPU que eles fizeram no Geekbench comparando contra o Dimensity 9200 ele tem 10% a mais de poder no single core e 5% a mais usando todos os núcleos agora indo para a GPU, ele tem uma GPU Immortales G715 que também recebeu melhorias ele tem suporte a aceleração via hardware de raytracing que são os traçados de raios e ele possui 11 núcleos dedicados somente para isso então jogos que possuem raytracing aí seja de reflexos, sombras mais realistas aí ele vai ter suporte a aceleração em tempo real via hardware apesar de que hoje na Google Play, qual jogo tem raytracing, né? Segundo a MediaTek, essa GPU é 17% mais rápida do que a GPU do 9200 e no benchmark GFXBench, ele é 10% mais rápido no teste do Manhattan 3.0 7% mais rápido no Manhattan 3.1 e 10% mais rápido no Aztec 1440p utilizando API Vulkan é claro que esse aqui foi um teste que eles fizeram, certo? não é nada de um site que fez algum teste aí já no AnTuTu Benchmark, ele promete passar o Snapdragon 8G 2 ele deve marcar aí por volta de 1.360.000 que é uma pontuação absurda de alta, né? se eu não me engano, o 8G 2 fica ali por volta de 1.290.000 pontos 1.300.000, né? mas enfim, até o momento, agora maio de 2023 o MediaTek 9200 Plus promete ser o processador para celulares mais rápido do mundo e além das melhorias que ele recebeu na CPU e na GPU a MediaTek promete aí uma eficiência energética melhor do que o Dimensity 9200 além também de ser mais estável em cenários que exigem demais aí desse chipset em longos períodos ele recebeu também melhorias no modem e segundo o fabricante, eles diminuíram a latência de redes móveis do Wi-Fi e também do Bluetooth e com isso dando mais responsividade aí para quem joga no celular de forma aí mais competitiva minha opinião sobre o Dimensity 9200 Plus bom, é um chip muito poderoso para celular tem acelerador de ray tracing também tem suporte ao VRS e pela pontuação aqui do Antutu se confirmar, é claro, essa pontuação assim que esse chip for lançado e testado ele se tornará o chip mais rápido aí do Antutu no momento é claro que vai ter novos processadores tanto da Apple e também da própria Qualcomm como o Snapdragon 8 Gen3 ou até o 8 Plus Gen2 e mesmo que tenha novos processadores no futuro bem próximo com certeza esse aqui continuará sendo um dos mais rápidos e vai rodar praticamente tudo aí com o pé nas costas, né? agora uma opinião sincera será que devemos confiar cegamente aí nesses gráficos que as empresas mostram seja a MediaTek, Qualcomm ou qualquer outra empresa aí? certamente não até porque as empresas sempre vão colocar esses gráficos aqui em que os chips proprietários deles sempre levam a vantagem lembrando que existem diversos benchmarks diversos jogos que ainda precisam ser testados, né? então é sempre bom esperar e ver alguns testes aí de outros canais outros sites também para ver se esse chip aí é estável e para ver se ele entrega tudo isso nesses benchmarks e também testar principalmente nos jogos, né? mas enfim, não devemos confiar totalmente aí nesses gráficos que eles mostram mas já dá para ter uma ideia do poder que ele vai alcançar o MediaTek 9200 ele já é muito poderoso mas ainda fica um pouco atrás ali do Snapdragon 8G 2 e se confirmar que ele é mais forte aí do que o Snapdragon 8G 2 já vai ser muito bom até porque são processadores que rodam praticamente tudo sem travar a não ser que o programa seja bugado, né? mas enfim, eu espero que o que eles mostraram aqui seja real até porque quanto mais concorrência melhor e aqui vai uma crítica minha aí para a MediaTek ou até para os fabricantes aí de celulares não estou falando do chip em si até porque só olhando aqui das especificações já dá para saber que ele é muito poderoso a minha crítica maior aqui é sobre disponibilidade desses chips da MediaTek de alto desempenho dificilmente no Brasil você vai encontrar um celular com chipset da MediaTek de alto desempenho facilmente você vai encontrar celulares aí que só vem aí com Snapdragon e eu não sei se é a MediaTek que limita ou se são os fabricantes que não querem trazer aqui para o Brasil mas deveriam até porque quanto mais concorrência melhor, né? e essa crítica aqui é somente aí a celulares top de linha celulares intermediários você consegue encontrar aí seja MediaTek da linha G ou até Dimensity, né? apesar de ser difícil também mas em celulares intermediários e de entrada você consegue encontrar celulares aí com chipset MediaTek Unisoc e também de outras marcas aí mas enfim, no topo de linha no Brasil dificilmente você vai encontrar um celular com chipset MediaTek de alto desempenho se você quiser, por exemplo, um celular com MediaTek 9200 para comprar você só vai conseguir ter ele importando porque aqui no Brasil dificilmente você vai encontrar só reafirmando aqui esse chip é de altíssimo desempenho para quem vai jogar competitivamente ou tem dinheiro para comprar um celular top de linha com certeza deve entrar na sua lista aí para ficar de olho em qual celular vai ser lançado com ele mas enfim, deixa aqui o seu comentário abaixo o que você achou aí das especificações do Dimensity 9200 Plus e se ele deve bater realmente aí no Snapdragon 8 Gen 2 é claro que precisamos ver aí mais testes como é que ele vai se sair em jogos com certeza ele vai se sair bem mas precisamos saber se ele vai ser melhor do que o 8 Gen 2, né? mas enfim, é isso chegamos aqui ao fim espero que tenha gostado se gostou aí, deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificações para receber conteúdos novos e o link de convite ao meu grupo de promoções de celulares estará na descrição ou no primeiro comentário fixado, certo? então é isso obrigado e falou!